Shalom pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo, olha o que a gente fagrou por aqui cara sim Raivou ele está destruindo sua casa, será que é isso mesmo? o Marconi está metendo a marreta ali na laje, a gente está demolindo para ficar só com o terreno eu vou demolir esse prédio, quem conhece aqui é o antigo prédio do dentista um dos primeiros prédios aqui do conjunto sagrado da família e você vê só o quanto de tempo que esse prédio existe aqui nesse mesmo local sem nenhum benefício depois que foi construído, mas olha o quão forte está a estrutura desse prédio e trazendo para vocês aqui, esse vídeo aqui serve para monitoramento de obras você quer monitorar obras, laje, você que mexe com energia, tá? cara, a gente consegue fazer isso com um equipamento desse aqui, olha, está sobrevoando aqui com o Mini 3 em Full HD, 1080p, 60 frames por segundo e a gente consegue fazer esse mesmo trabalho com o Mini 2 está sobrevoando aqui a parte de baixo, vamos ver se a gente tem as manhas de colocar esse drone na parte de baixo tomar bastante cuidado para não bater, né? vou deixar vocês com as imagens e a musiquinha de fundo quem puder se inscreve no canal, deixe de agradecer os novos inscritos quando depois estão entrando novos inscritos aí no canal, a gente agradece e vamos que vamos! Tchau! 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 Tchau!